Mas é uma soberba também, o demônio fala, ah, eu não vou para o confessionário. E até para nós nos humilharmos e chegarmos diante do Padre e confessar os nossos pecados, isso já é uma graça que Deus está nos dando para nós nos humilharmos mesmo. A gente vai no confessionário, você acha que é fácil, eu acabei de confessar hoje, você acha que é fácil chegar para o Padre e dizer ali as minhas misérias, eu contar para um Padre, para o sacerdote, as minhas misérias é aquilo que eu tenho de mais ruim dentro de mim. É dizer para o Padre, ah, eu sou ruim, olha aqui, eu fiz isso, eu fiz aquilo, me ajuda aí, me cura. Mas você quer uma humilhação, um exemplo, uma atitude humilhante mais do que essa? Chegar a um confessionário e dizer para um Padre realmente a sua miséria? E antes disso, né, e acho que a maioria dos católicos, ou a grande maioria dos católicos de missas dominicais não fazem exame de consciência. Também é uma atitude soberba, porque no exame de consciência é você e Deus. é você fazendo um movimento para dentro e revirando a sua alma, revirando o seu coração para você achar ali o que eu tenho de mal ali dentro, o que está me ferindo, onde eu estou não amando a Deus, o que eu posso melhorar. Então você está diante de você, é você no espelho, é você e Deus, você fazendo o seu exame de consciência, Deus te dando a graça de ver, né, de revelar para você o que você tem de mal dentro de você e que você precisa de cura, né. Então é você e Deus que você se depara com a sua miséria. Já é uma atitude também de ser humilde. Já é uma atitude humilhante de você chegar e eu vou fazer um movimento introspectivo. Eu vou ver o que eu preciso, aonde eu preciso melhorar, quais são as minhas misérias. Depois eu vou, reconhecendo a minha miséria, né, iluminado pelo Espírito Santo, eu vou também recorrer ao sacramento da confissão, né. E aí eu vou lá também, uma outra humilhação, ter que contar as minhas misérias, as minhas ruindades, né, vamos dizer assim, as minhas maldades, os meus atos pecaminosos para o sacerdote. Então, e é uma forma que o maligno pega muito, muito católico, estão caindo, muito católico, estão entrando na mornidão, estão mornos, porque não fazem um exame de consciência, porque não vão se confessar, porque não tem uma vida de oração. Muitos católicos, e aí vem o mundo aí fora com as ideologias, e a gente acha tudo normal, né, vem a arte atacando a fé, vem, né, as universidades ensinando coisas erradas para seu filho, para sua filha, e você, ah, não, está tranquilo, está normal, você perde, você perde a noção, né, do que é certo e do que é errado, do que é certo e do que é errado, por causa da falta de humildade, por causa, né, de parar um pouquinho para refletir a palavra, por causa de parar um pouquinho para ver as minhas misérias, de fazer meus anos de consciência, por falta de estudar o catecismo, por falta de receber o sacramento da confissão, por falta de ir a missas dominicais, se possível, uma adoração a santíssimo, sacramento, né, então você veja que tudo isso, tudo isso, né, é uma falta ali de humildade, é um pouquinho de soberba que nós temos, né, então a gente precisa, né, realmente nos humilharmos, nos humilharmos para que o Espírito Santo possa, né, entrar no nosso íntimo, no nosso coração e revelar todas essas coisas e a gente ser dócil, né, para o Espírito Santo e um dia podermos chegar ao céu com contemplar a face do nosso Deus maravilhoso, né, e aí nós vamos nos encontrar com Jesus e Ele vai dizer, bendito de meu Pai, e vai dar aquele abraço, venha, venha, porque quando eu tive fome, você foi lá e me desce de comer, né, você fez as obras de misericórdia, tanto corporais quanto espirituais, né, você orou pelo sacerdote, você orou, você deu uma palavra de conforto lá pelos aflitos, aquele irmão que estava aflito precisava de um conselho, você foi lá e deu o conselho, né, é isso, é isso, meu irmão, é isso, é isso que nós precisamos ter, né, uma atitude de humildade, né, fazer a humildade, praticar, né, alimentar essa virtude dentro de nós. Quanto mais alimentarmos essa virtude, mais configurado ao homem perfeito nós seremos. Tanto é que nós iniciamos esta live exatamente com a palavra de Jesus que fala da humildade. Aprendei de mim e sou manso e humilde de coração. Ele está dizendo o seguinte, sejam mansos e humildes de coração, né, aprendam de mim, olhe o que eu fiz, né, me conheçam, que aí vocês também vão ser humildes e vão fazer obras até maiores do que a minha, né, ele fala isso no Evangelho de São João. Então é, é a virtude da humildade, nós precisamos ter essa virtude.